Fala galera ligada aqui no Exporte pelo Mundo! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal depois de um tempão sem viajar por causa dessa pandemia horrorosa que a gente tá vivendo, né pessoal? E sem perspectiva nenhuma da gente poder continuar desbravando esse mundão. Porém, eu considero que eu tenho muita sorte eu sou muito abençoada porque eu pude vir aqui pro Alasca depois de 3 anos eu voltei pra esse lugar aqui pra visitar o meu irmão que mora aqui e óbvio que eu não podia deixar de fazer um vídeo pra vocês de um lugar tão inusitado. E aí, a gente tava aqui nessa friaca, fim de inverno no Alasca e a gente resolveu alugar um motorhome porque eu queria caçar a aurora boreal, né? Quem que vem pro Alasca e não quer ver a aurora boreal? Então a gente vai sair estrada fora atrás de ver este fenômeno da natureza e vocês vão com a gente. Simbora! A nossa viagem começa em Anchorage pegamos estrada sentido Fairbanks que será o nosso destino final porém, a ideia inicial é acampar no Denali Park um doce, não o mais famoso parque do Alasca nosso objetivo aventura e claro ver a aurora boreal tá aqui dentro do motorhome pra vocês cabine aqui do motorista aqui em cima tem espaço pra duas pessoas dormirem com uma TV radinho bolsinha sofazinha que também vira a cama tudo bem equipadinho aqui ó a ponteira microondas pontão mesinha com banquinho geladeirinha aqui tem uma mini dispensa aqui é o banheiro aqui a gente não vai poder usar água do trailer nessa viagem por conta do frio se a gente usa água vai acabar congelando nos canos então a gente não vai poder usar água e aqui é a banheiro a privada e a master suite essa é a nossa casa todos os próximos dois dias logo nos primeiros 100 km do caminho já deu pra ver um pouquinho dos raios verdes bem sutis em algumas partes do céu e de repente a aurora boreal é um fenômeno maravilhoso da natureza ela acontece em algumas partes bem ao norte do planeta terra são luzes brilhantes nas cores verde e mais raro ainda chegam a dançar conforme o vento e ficam lilás rosa azul em desenhos hipnotizantes no céu gente agora são uma hora da manhã a gente ficou uma hora estacionado na estrada porque a aurora boreal ficou assim muito forte e a gente teve o maior dos privilégios do mundo porque ela começou a dançar na nossa frente e trocar de cor e ficar lilás rosa verde assim foi mais do que eu esperava nos meus sonhos que um dia eu tinha de ver a aurora boreal infelizmente não dá pra filmar infelizmente as fotos não reproduziram todo o movimento delas você gostou filha é linda é linda é mas pelas fotos assim que eu consigo colocar aqui no vídeo pra vocês dá pra ver o quanto ela tava clara sabe e foi foi uma experiência assim que parece que já valeu a viagem nas primeiras horas que a gente já pode voltar só que não tem muito mais ainda muito mais agora é descansar um pouquinho aqui no motorhome nós daqui a pouco estamos chegando no parque onde a gente vai estacionar e pra poder dormir e amanhã ver qual vai ser a aventura porque a gente tá cheio de aventura aqui tá valendo muito a pena nós tivemos o privilégio de ver todo esse espetáculo e não conseguimos gravar tudo pra não perdermos nenhum segundo do que caracterizamos na nossa viagem como o nosso presente de Deus por isso eu busquei em banco de imagens na internet essas cenas aí pra que eu pudesse mostrar pra vocês o que a gente testemunhou bom dia galera bom dia bom dia bom dia sei lá por quê porque a gente quase nem dormiu né então bom dia é meio um negócio meio estranho o dia está amanhecendo agora são seis horas da manhã seis e meia o sol tá acontecendo na série a gente traz as montanhas tá cheio de neve tá uma coisa incrível assim a gente passou um frio do caramba a noite porque assim nem o aquecedor do motorhome dava conta do frio que tava lá fora mas é isso agora a gente vai explorar vai ver o que vai fazer nesse dia de hoje pelo menos não tem uma nuvem tá frio mas não tem nuvem então a gente vai vai ver o que acontece bom dia café da manhã ficando pronta quer café na cama café na cama ui chique com caixa de papelão vai ficar mais chique ainda bom dia quem que viu a Lola Boleau he he o lugar que a gente acampou a gente acorda com esse visual são agora eu acho que sete horas da manhã o motorhome é incrível isso gente esse lugar é lindo e aquela parte ali do motorhome abre e expande que impressionante esse amanhecer aqui no Denali Park tudo coberto de neve e as montanhas branquinhas gente que coisa mais linda bom agora que vocês já conheceram nossa casa né já viram nossas instalações vou apresentar pra vocês a minha turma que tá aqui nessa aventura comigo a galera não gosta muito de aparecer aqui no vídeo não o povo é tímido mas eu vou mostrar só de longinho pra vocês saberem quem que tá aqui junto comigo então aqui tá o meu irmão dirigindo minha cunhada de copilota ah só apareceu linda pique quentinha com a vovó minha mãe e Tati quebra barracos daí agora a gente saiu do Denali Park e já estamos na estrada de novo em direção a Fairbanks agora são mais duas horas de viagem mais ou menos um pouco mais de 100km 150km e a gente vai fazer algum assunto dar uma turistada lá na verdade né descobrir o que tem pra fazer pra depois no final da tarde poder já voltar esse trecho do caminho aqui e já deixar tudo pronto pra caçar mais a aurora boreal tem que fazer força tem que fazer força olha que lindo estamos dentro de uma geladeira quando vocês pensam que o Export pelo Mundo já fez de tudo pensem de novo meu Deus você não haja mais vista neste canal eu dirigi no Motorhome gente vocês não tem noção minha mão tá suando porque meu irmão está cansado e foi dormir e eu vou levar o trem tudo aqui gente é água congelada chegamos em Fairbanks dia lindo aqui também hora de abastecer o nosso Motorhome fazer umas comprinhas no supermercado nossa o vento gelado do FHG e seguir viagem mais um pouquinho mais 60 milhas que era o que a gente não estava esperando pra poder visitar um Hot Springs que tem aqui perto que dizem que é tipo famosinho ou seja a gente já veio até aqui né então não custa dirigir mais um pouquinho pra achar enquanto isso vamos comer comprar coisas no mercado pra gente fazer um lanchinho e aí Chegamos aqui no nosso destino, onde a gente achou interessante vir conhecer, perto de Fairbanks Como eu falei lá atrás, quando a gente estava abastecendo, 60 milhas mais ou menos daquele ponto, a gente chegou nesse complexo que se chama Tina Hot Springs Tem um resort aqui, tem restaurante, tem lojinha e tem o que a gente mais queria ver e talvez sentir que são as piscinas naturais com água quente, 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 quente Agora, se a gente vai ter coragem de entrar, encarar essa friaca toda, porque nesse momento está a menos 15 graus Celsius, eu não sei, mas já já eu volto para contar Tchau 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 Olha isso, congelou o seu cabelo. Você tá morrendo do cabelo. Então é isso, valeu. Meia horinha aqui dentro dessa água termal, com cheirinho de enxofre, que é pra ajudar a ver que o negócio é natural mesmo. Água que vem da terra, energia boa. Não é lá a melhor estrutura do universo, mas tá aqui, tem que fazer. Tem que entrar, tem que aproveitar. Bora que agora a gente vai caçar mais Aurora Boreal. Será que a gente não pode ir? Ninguém é reconhecido aqui, ó, nesse motorhome. Hello! Caçadoras loucas de Aurora Boreal. Nosso último dia, são o quê? Quase meia-noite aqui? E a gente vai começar a preparar a câmera, começar a preparar tudo, porque tem uma previsão de que pode ser que a gente consiga ver um espetáculo bonito hoje de novo. Torcendo muito. Agora encarece frio, porque tá um frio. Ó, essa daqui. Hello! Nossa! Surreal! Não deu pra gravar muito, mas a gente conseguiu pela segunda noite seguida ver a Aurora Boreal. E não tão forte como na primeira noite, acho que a gente levou nossas expectativas lá em cima, né? Mas também foi muito bonito. Agora é hora de dormir um pouco pra gente poder logo cedo antes de amanhecer voltar pra Anchorage. Já estamos tudo sem bateria, sem carregador, sem nada. Então eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê na próxima viagem aqui do Export pelo Mundo. Fui! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto